Olha a minha morte Pobrecita Que lindo beso Que esperes que tengo patavoces? Si Que es eso? Vas a soñar despierta Manu? Salve Suave Anni RERVIVAL OF THE PINASMEN AND WE HAVE THE FUCKING GUN Selene 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 Salí! 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 O que é isso? NOOOOOO NOOOOO NOOOOO E termina Asesino Escúpela NOOOOO 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 entering A NOOOOO Y ELTIMIZING AND mature E RE Abertura